727, 116, minorite, equipe, Elite MD A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 029.8? A CIDADE NO BRASIL Por cento de trinta, Lucas Marielle, equipe ao seu efeito. Por cento de trinta, Tiago Silva Duarte, equipe ao seu efeito. Por cento de trinta, Lucas Marielle, equipe ao seu efeito. Por cento de trinta, Lucas Marielle, equipe ao seu efeito. Por cento de trinta, Lucas Marielle, equipe ao seu efeito. Por cento de trinta, Lucas Marielle, equipe ao seu efeito. Por cento de trinta, Lucas. Por cento de trinta, Lucas Marielle, equipe ao seu efeito. Por cento de trinta, Lucas Marielle, equipe ao seu efeito. Lado direito para os árvores. Lado direito para os árvores. De frente para os árvores. Lado direito para os árvores. Lado direito para os árvores. De frente para os árvores. De frente para os árvores. Lado direito para os árvores. De frente, por favor. Lado direito para os árvores. Lado direito para os árvores. Lado direito para os árvores. E aí, para a velha, os meninos estão lá muito foda. Mães visíveis clássicos até 178. Em que mudar? É uma perna. Egito Almeida, equipe Lucas Morado. Em quarto lugar, Thiago Silva Duarte, equipe Pulso Arata. Em terceiro lugar, o atleta Lucas Barinelli, equipe Alceu Rebeiro. Em segundo lugar, é o atleta Gabriel Genezes, TH Team. Campeão da categoria, mesmo zinco em clássico até 174. Vista Itamoraí em 2022, é o atleta. André Maianes, equipe Elite MT. Quique! Vista Itamoraí em 2022. Vista Itamoraí. Muito obrigado, Simentis, a Tieta, junta mais um beijo, a Tieta, por favor, junta mais, João. Obrigado, Tietas, o campeão permanece no palco. Amém.